Música Música Começamos aos novos corredores de Mato Grosso do Sul É com satisfação que, aos 29 dias do mês de julho do ano 2019, o Conselho Geral de Corretores de Móveis do Sul realiza a cidade de Rio Grande a solenidade de entrega de credenciais aos novos corretores de imóveis. Para o andamento dessa solenidade, solicitamos que coloquem seus celulares do silencioso, por favor. Passaremos a seguir a compor a mesa. Chamo o senhor Adina Torriuzela, diretor tesoureiro do CRECIRS. A senhora Antônio Fernandes, diretor secretário do CRECIRS. A senhora Rosane Barenho Balaguez, delegada do CRECIR de Rio Grande. A senhora Cristiane Martins Farias, diretora de integração feminina de Rio Grande. O senhor Nelson Fick, diretora de ultra-integração de delegacias da região metropolitana. Convido a todos presentes para a DPE ouvir e cantar a primeira estrofe do hino nacional brasileiro. A senhora Cristiane Martins Farias, diretora de Amém. 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 Para tanto, guardarei os segredos que me forem confiados ou revelados, fato esse que terei com preceito de honra e dignidade. Assim, nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer a fraude, pois cumprido esse juramento solene, desejo gozar de boa reputação entre homens, mulheres e a comunidade em que trabalho. Para a minha felicidade, de minha família, de minha pátria, prometo. Podem sentar? O senhor Andino Toruzeda, diretor tesoureiro do Crescer RS, fará a partir desse momento o entrega das cadenciais dos novos corretores de imóveis. Iniciamos com a entrega de certificado de jubilamento. O Conselho de Norte de Corretores de Imóveis, Terceira Região Rio Grande do Sul, certifica o corretor de imóveis Antônio Paraguaçu, Sarturi, Paim, escrito no preciso sobre o número 9.543, conforme a resolução do confesso em número 675-2000, nossa merecida homenagem, pela situação como profissional, pelos anos de trabalho realizado. Engradecendo e orgulhando a categoria de corretor de imóveis. Uma forte salvação ao senhor Paraguaçu. Parabéns. Prefundamentista Crislaine Castanha de Ávila de Lemos. Quero o Vini Pinto Rodrigues. Luana da Rosa Pereira. As fotografias que estão sendo registradas são entregues no final deste ato como uma forma de lembrança. Luiz André Soares Pereira. Romulo Silva de Moraes Silveira. E César Lemos da Silveira. Com as palmas dos primeiros, foram mais intensas e até os últimos, peço uma forte salvação de palmas a todos. De imediato, eu passo a palavra a senhora Rosane Barenio Balaguenz, delegada do Crescid Rio Grande. Bom dia. Quero parabenizar todos por essa nova jornada nas suas vidas. E dizer que é vocês que nós estamos todos aqui. Eu, a Cristiane, o Sinésio, o Mauro e a Nizete que nós estamos presentes na nossa delegacia. Para ajudar no que vocês precisarem, alguma dúvida, parcerias, também estamos à disposição de vocês. E falar que é uma profissão maravilhosa, que eu particularmente gosto muito do que eu faço. E assim, se todo mundo trabalhar com ética e dedicação, não tem como não dar certo. É uma profissão árdua, difícil, mas muito gratificante. Então, muito obrigada a todas. De imediato, eu passo a palavra a senhora Cristiane Martins Farias, diretora adjunta da Delegação Feminina de Rio Grande. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizá-los. É um marco na vida de vocês. Lá em 2007 para 2008, quando eu me tornei corretora de imóveis, eu jamais imaginaria tudo o que aconteceria na minha vida durante todos esses anos. Como alguns sabem, esse ano eu tirei a certificação internacional de corretora de imóveis. É uma coisa que eu jamais imaginaria que iria acontecer na minha vida. Mudou, de abril para cá já mudou muita coisa. Então, se eu não perca a oportunidade de participar de palestras, fazer cursos, tudo isso vai somar para o atendimento ao cliente de vocês. Todo o conhecimento que vocês tiverem vai ser melhor o suporte que vocês vão dar a si e aos seus clientes. Parabéns para todos. Sejam todos bem-vindos. De imediato, passa a palavra ao Sr. Sinésio Serqueira Neto, delegado adjunto do Crescente Rio Grande. Bom dia a todos. Meus cumprimentos ao representante Adi, representante do Crescente Rio Grande do Sul, aos demais companheiros presentes com ele, à nossa delegada Cristina e aos colegas que estão recebendo hoje o título de corretor de imóveis. Eu digo para vocês que eu tenho o maior orgulho de ser corretor de imóveis há 60 anos. É uma honra muito boa, muito excelente para mim e para toda a minha comunidade do Crescente Rio Grande do Sul. A vocês sejam bem-vindos a nossa categoria. Vocês sentirão a força, a importância de ser corretor de imóveis. Muito obrigado e um bom trabalho para vocês. Passa a palavra o Sr. Nelson Ficke, diretor adjunto da Delegacia da Região Metropolitana. Bom dia a todos. Inicialmente, minha saudação ao nosso diretor, o Adir, que está representando o presidente neste momento. A todos os concorrentes da mesa também, minha saudação. Eu gostaria de dizer para todos vocês que essa profissão é uma profissão muito linda, é uma profissão rica. Sejam bem-vindos a essa nova profissão. E o corretor é um gestor de bons relacionamentos com as pessoas, com as entidades. Então, vocês estão no caminho certo. Que todos tenham muito sucesso. É o que eu desejo a cada um de vocês. Muito obrigado. Passa a palavra o Sr. Antônio Fernandes, diretor secretário do Crescia e Réx. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação imensa estarmos presentes na região de Rio Grande. Uma região tão pujante, tão importante dentro do cenário imobiliário gaúcho. Nós, do Crescia e Réx, nós temos, por meta, dentro da nossa gestão, trabalhar para o corretor, para o corretor e em prol do corretor. Tudo o que nós fizemos, tudo o que nós executamos, tudo o que nós elaboramos e criamos, sempre é visando e pensando no melhor do profissional. Então, nós trabalhamos hoje com uma série de ações. Nosso diretor, posteriormente, vai nominar tudo o que vem sendo feito desde a primeira gestão e iniciando já agora a segunda gestão dessa diretoria nova. Então, eu como diretor secretário, eu gosto de trazer números. Então, os números são importantes hoje para mostrar o quanto o mercado imobiliário hoje está aquecido. Então, hoje nós teríamos, para o conhecimento dos senhores e senhoras, hoje nós estamos com 30.269 corretores ativos dentro do mercado imobiliário gaúcho. Isso corresponderia hoje a 25.925 corretores pessoa física ativos, 3.037 pessoas jurídicas imobiliárias e 1.307 estagiários. Então, totalizando aí 30.269 corretores ativos hoje. Eu sempre, quando faço as entregas nas regiões, eu procuro trazer os números da região. Então, isso eu acho que é importante, é um gestão prestigiando o pessoal da região. Então, hoje nós teríamos dentro da região de Rio Grande, 40 estagiários ativos, 510 corretores pessoa física hoje ativos, 38 imobiliárias hoje, pessoas jurídicas ativas na região. Totalizando um total de 588 entre credenciais de pessoas físicas, estágios e jurídicas. É um número expressivo aí dentro da região. Nós temos por hábito fazermos entregas pessoalmente, eu acho que é uma forma do Crescer RS prestigiar os novos profissionais e está dentro da região com as autoridades aí que se fazem presente. Hoje nós estamos completando a 36ª cerimônia de entrega dentro do... praticamente começando o segundo semestre. Então, nós temos por volta aí de 2.400, 2.500 credenciais já entregues dentro desse ano. Então, como eu comentei anteriormente, é muito gratificante estarmos presentes aí, de corpo e alma, para dar esse pontapé inicial aí na carreira de todos nós. E sempre lembrando, a gente trabalha com internet, trabalha com portal de vendas, mas o maior centro de relacionamento se chama corretor de imóveis. Então, o corretor de imóveis hoje que trabalha em parceria, o corretor de imóveis que trabalha em conjunto, porque hoje eu posso ter o cliente e o Adir pode ter o imóvel. Então, eu acho que essa ligação, essa interlocução entre as partes, ela é muito salutar, tanto a nível de conhecimento, quanto a nível de abrangência de mercado imobiliário, eu acho que é extremamente importante. Então, se nós trabalharmos hoje de forma correta, de forma profissional, de forma ética, com certeza o futuro vai ser muito professor. E o nosso nome pode ficar marcado dentro dessa maravilhosa profissão, conforme comentou brilhantemente as colegas aqui. Então, desde já eu deixo o meu abraço, o meu apreço a essa cidade, a essa região, e com certeza vocês estão fazendo a escolha certa, é um caminho árduo, é um caminho longo, mas é um caminho de vitórias, é um caminho proveitoso, e é um caminho que com certeza vai ser muito produtivo. Então, um abraço a todos e um bom dia. De imediato, passa a palavra ao senhor Agir Torozeiro, diretor tesoureiro do Crescer Res. Muito bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero transmitir um fraterno abraço a todos e a todas, do nosso presidente, Márcio Dinteri, por outros compromissos, ele não pode se fazer presente, mas com certeza nós estamos representando a sua pessoa. Primeiramente, quero parabenizar aqui, dar um bom dia a nossa delegada, a senhora Rosane Barinho, ao nosso diretor secretário, Antônio Fernandes, ao senhor Siner Cerqueira, nosso delegado adjunto, a Cristiane Faria, nossa diretora de integração feminina. Meus parabéns pelo certificado internacional. Eu queria participar, mas por outros motivos não pude me fazer presente, foi em Brasília, né? Meus parabéns. com certeza vai se abrir muitos espaços, novas oportunidades, né? E como ela mesmo falou, nós devemos sempre estar nos atualizando. Isso é muito importante. Não é receber a carteira, sentar lá na imobiliária, ficar lá quietinho, não. Vamos nos atualizar, seguindo, saem cursos, então tem que estar atualizado, na própria internet, no site do Crici, tem muitos cursos a serem oferecidos, depois o nosso colega, Debson vai passar para os senhores e senhoras. Então é importante que o corretor de imóveis esteja sempre atualizado. Também quero cumprimentar aqui o nosso diretor de integração de delegacias da grande Porto Alegre, senhor Nelson. E também quero dar um abraço, que é um exemplo de perseverança ao nosso jubilado, senhor Antônio Baraguaçu. Eu vou entregar ele para um, para alguém ser jubilado, que ela tem que ter no mínimo 20 anos de contribuição com o conselho e 70 anos de idade. Então é um exemplo de perseverança nessa profissão. E como a gente sempre fala, é uma das poucas profissões que tem um rendimento, vou dizer assim, elevado. Porque tu pode sair de casa somente com a passagem de ida e voltar de carro zero. E como nossos colegas aqui já falaram, é muito importante na nossa profissão é a parceria. Sempre trate um colega como parceiro e nunca como um concorrente. Como o nosso diretor falou, eu posso ter o imóvel e o Antônio Fernandes ter o comprador. Então isso é muito importante entre os colegas, entre as imobiliárias, vão trabalhar no imobiliário, sejam fiel a essa imobiliária. Porque o que a gente vê que acontece muito, vão no imobiliário tentando fazer por fora. Fazer um negocinho por fora, mas sempre se descobre. Então não vale a pena esse tipo de atitude na nossa profissão. Também quero falar um pouco para vocês sobre o conselho. Nós estamos na segunda gestão. A gestão do conselho é de três em três anos. Sendo que daí tem 27 conselheiros efetivos e 27 conselheiros suplentes. Nós assumimos a primeira gestão em janeiro de 2016 e foi até dezembro de 2018. Em 2018 teve eleições para o próximo triênio e nós fomos homenageados com a nossa categoria de corretores com 70% dos votos. Então é sinal que a gente fez muita coisa, mas temos certeza que ainda tem muito para ser feito por essa categoria. Um exemplo disso são as nossas delegacias. Vocês receberam a agenda? Na agenda tem ali as 17 delegacias com espaços físicos do conselho. Inclusive aqui de Rio Grande. Em todas elas nós padronizamos, colocamos uma TI de ponta, ar-condicionado, chega lá tem um chimarrão, tem um cafezinho. Aqui quero também agradecer o nosso colaborador André, muito tem feito com a categoria. Então nós criamos nessas 17 delegacias a sala do corretor de imóveis. Se os senhores e as senhoras tiverem um cliente para atender aqui em Rio Grande, pode vir utilizar essa sala do corretor de imóveis na delegacia. Não precisa ir no café da esquina, no restaurante, pode atender na sala do corretor de imóveis. É um espaço dedicado a nós corretores. Como também se for em Apelotas, Porto Alegre, no nosso litoral nós temos em Capão, Tramandaí, Torres, temos na Serra Gramado, tem Erichim, tem Passo Fundo. Então nessas 17 delegacias está lá a sala do corretor de imóveis. Peço que forem atender um cliente, vão atender na sala do corretor. Também quero falar para vocês, acho que todos devem ter feito assinatura digital no tablet. Quem não fez, depois passa ali na nossa delegacia. que após fazer a assinatura digital no tablet, vocês vão receber essa nova carteira em PVC, carteira profissional de vocês. Também quero falar para vocês sobre a nossa gestão que nós primamos desde o início pela transparência. E aí nós criamos o portal de transparência. Que de três em três meses nós renovamos todas as informações, de todas as receitas e despesas do Conselho para que qualquer cidadão tenha acesso. Está no site do Breci RS. Todas as compras que nós fizemos nessa carteira que vocês acabaram de receber hoje, qualquer compra que o Conselho faz são através de licitações na modalidade de pregões eletrônicos e adesões a atas de registro de preços. Então, novamente falando, está no site do Breci RS todas as informações no portal de transparência. Mas, convido a todos e a todas quando forem a Porto Alegre, vão conhecer a sede de vocês que é na Guilherme em aulas 1010. Vocês serão muito bem recebidos e aqui em Rio Grande se precisarem de qualquer informações, contem com nossos delegados, nossa delegada, delegados adjuntos, diretores, conversem com eles. Se não sabem onde eu endereço, o telefone entra em contato com o nosso colaborador da delegacia que prontamente ele vai dar o contato dos delegados, dos diretores para você sanar algumas dúvidas. Agora, eu quero passar um novo ato muito importante aqui. Clube de Benefícios. Nós fizemos um chamamento público através dos meios de comunicação o qual nós procuramos parceiros para entrar no clube de benefícios e hoje nós já estamos em torno de 200 contratos assinados que nos dão descontos. então nós temos farmácias Panvel, farmácias São João e assim vai conhecimento, saúde, setor automotivo. Vocês entram também no site do Cresci que ali tem as empresas convenhadas, tem postos de gasolina, tem hotel, nós ficamos em hotel aqui em Rio Grande, na maioria das cidades que a gente viaja, a gente tem 30, 40% de desconto. e isso é extensivo aos corretores de imóveis e aos familiares. Então, entram no site do Cresci e verificam o que era beleza, o que era fazer o cabelo, tem saúde, tem serviços e estética, então procurem olhar no site o que o conselho está oferecendo para nós, corretores de imóveis. Agora eu vou passar a palavra para o nosso coordenador de TI, o Davidson, que vai falar para vocês de um convênio que a gente fez com o E-Mail e Pouco. Bom dia, cumprimentando primeiro o nosso diretor de Zorreiro que representa o presidente do Cresci hoje, cumprimento as demais autoridades da mesa e cumprimento aos novos corretores de imóveis familiares e corretores de bilado que veio para se gerar esse dia. Pessoal, Tesla, Amazon, Google, Microsoft se reuniram e fizeram um estudo sobre as profissões do futuro e as profissões serão extintas e a profissão corretor de imóveis permanece, é uma profissão que não vai ser extinta. Mas para o corretor continuar no mercado e poder usufruir dessa nova tecnologia tem que se atualizar e tem que usar essas ferramentas novas que estão disponíveis ainda. o Cresci pensando nisso fez um convênio com a Google, o gigante da internet e conseguiu para a classe corretor de imóveis somos a única classe do Brasil que tem esse convênio com a Google. Acesso ilimitado a todas as ferramentas Google. Se vocês contratar para vocês individualmente vocês vão pagar em torno de 9 a 10 dólares por mês para ter uma conta e poder utilizar essas ferramentas. O Cresci conseguiu isso gratuitamente. Para ter acesso ao Gmail com a chancela do Cresci por exemplo se eu tenho um e-mail seria degresson arroba cresci .org .br Somente corretor de imóveis credenciado pode ter essa chancela é legal que vocês podem botar no cartãozinho de visita de vocês do site de vocês divulgar porque já é até um método de fiscalização da profissão porque se a pessoa não tem esse e-mail pode ser que não seja corretor também. Esse e-mail é gratuito vocês têm acesso ilimitado de espaço ou seja vocês podem salvar dentro desse e-mail o que quiser dentro nunca vai ter limite de espaço sendo que quem contrata a Google tem um limite é grande mas tem um limite vocês não têm esse limite esse e-mail vocês podem utilizar o Google Drive que é para armazenar e organizar os arquivos de vocês na internet documentos de clientes fotos de imóveis documentos de imóveis tudo isso vocês podem salvar lá dentro vocês podem usar a agenda da Google que interliga com o celular de vocês vocês podem configurar o e-mail Google dentro do celular de vocês e fazer o backup de tudo que vocês têm no celular se por acaso alguém roubar o celular ou vocês perderam o celular é só pegar habilitar um novo celular cadastrar a conta e ele recupera tudo inclusive os aplicativos que vocês instalaram vocês não ficam mais sem os dados do celular de vocês outra coisa bem interessante é que vocês podem ter agora um site gratuito vocês podem fazer dentro do Google site que é uma ferramenta liberada para os corretores de imóveis hospedar o site de vocês que é desenvolver o site não precisa contratar um programador para fazer o site só clicando arrastando com o mouse lá vocês conseguem montar o site de vocês de forma gratuita e ainda usar o domínio de vocês se tiver por exemplo daversimóveis.com.br vocês podem vincular esse site dentro da Google também só uma coisa importante você não pode migrar um site que vocês já tem para dentro da plataforma vocês podem construir um site lá dentro que é um construtor de site outra coisa importante também é que vocês agora têm direito a fazer cursos gratuitos pela internet utilizando este email a plataforma Google Class ela disponibiliza para vocês cursos de perito avaliador de imóveis disponibiliza cursos de fotografia imobiliária cursos da HP 12C que é aquela calculadora para financiamento ali entre outros cursos disponíveis gratuitamente agora para vocês credenciar no site do Crescita em um e-mail só clicar ali para encher o formulário uma coisa importante cuidado na hora de informar o email de vocês esse convênio dá poder com as restrições se por acaso você errar a ortografia do email a Google não altera tome muito cuidado na hora de escolher o nome de vocês e como esse email é nível Brasil pode acontecer de ter um outro paper em todo o Brasil botar um nome diferente ali esses cursos eles são renováveis se terminou o curso de fotografia miliária passam dois três dias e liberam novamente então agora se fizer o credenciamento e forem se inscrevendo o curso o curso está acontecendo perdi o curso não se preocupe esse curso vai ser aberto de novo ele tem um ciclo todos os cursos e terá mais novos cursos ainda se eles nessa plataforma então continuem se aperfeiçoando lá outra coisa importante também pessoal como a nossa delegada falou aqui nossa diretora o nosso representante presidente do tesoureiro Adir continuem se qualificando quando eu falei para vocês que o corretor de imóvel é uma operação do futuro se ele se continuar se qualificando se ficar para trás não utilizar as tecnologias não procurar se qualificar não só em tecnologia também em atendimento ao público relacionamento porque corretor é vendedor ele tem que ter conhecimento ele tem que ter muito network tem que continuar se qualificando participem de eventos participem do Cresci entrem no site do Cresci leiam os e-mails do Cresci o nosso informativo que é disposto para vocês a cada três meses três meses que tem todo relatório de gestão ali acompanhem e fiquem informados porque corretor informado e credenciado não dá vez para quem não é corretor de imóveis certo pessoal foi um prazer falar com vocês aí parabéns por apresentar essa nova profissão muito sucesso eu vou passar novamente a palavra para a nossa diretora Cristiane eu gostaria de dizer a todos sobre também essa importância das especializações eu fui a única corretora do estado a fazer o curso de corretagem imobiliária internacional esse curso dá para vocês atuarem em 80 países tu podes te filiar ou não a ANAR que é a maior instituição mundial que é dos Estados Unidos agora no mês passado eu me filiei a ANAR então tu abrange imensamente o teu público de clientes de negócios então assim veja a quantidade de corretores que tem e apenas um vai lá e faz um curso então assim não percam a oportunidade de estar participando de palestras de cursos agora em setembro nós vamos ter no Secob em Pialotas vai ter o congresso imobiliário que começa das 8 da manhã e vai até as 5 da tarde posso passar o link para vocês se inscreverem e assim ó é ótimo vai ter corretores internacionais vai ser bem bacana então não percam essa oportunidade um detalhe que a senhora acho que não não falou que eu quero concluir para vocês assim ó nós no Estado somos a única a única conselho que dá agendas que dá suporte como cursos em todo o Brasil em nenhum conselho do Brasil em nenhum Estado dá agendas para os corretores e nem o suporte que nós temos aqui no Rio Grande do Sul que a maioria dos corretores não sabe como cursos como muita coisa que essa essa ajuda essa assistência que nós temos do nosso conselho do Rio Grande do Sul fora todo o Brasil não tem inclusive a nossa colega foi ao curso lá em Brasília conversou com várias pessoas lá e viu que realmente nós estamos muito bem assessorados pelo nosso conselho aqui no Rio Grande do Sul muito obrigado delegado posso falar para o André convido a todos os presidentes todos os presentes para a DPR ouvir e cantar o Rio Rio Grande do Sul como agora a pregustora do farol da divindade foi o fim de desceder o percursor da liberdade mostremos valor constância nessa índia e justa guerra se vão a toda a terra a toda a terra a toda a terra se vão nossas façanhas de modelo a toda a terra mas não basta para ser livre ser forte aguerrido e bravo povo povo que não tem virtude acabam por ser escravo mostremos mostramos valor constância nessa índia e justa guerra se vão nossas façanhas de modelo a toda a terra de modelo a toda a terra se vão nossas façanhas de modelo a toda a terra antes de encerrar gostaria de cuidar todos os corretores corretoras amigos familiares para uma foto coletiva aqui à frente com suas carteiras de corretores em mãos por favor tchau tchau